Ontem ali naquele mercado, ó, rosinha ali na frente, ó, pegaram um rapaz roubando carne. É, carne de primeira. Botou dentro da blusa. Agora, pegaram ele, seguraram até a polícia chegar. Cinquenta passagens pela polícia. Roubando carne. Ele ia comer a carne? Será que era pra comer? Ou pra trocar por droga? Por uma cachaça? Pra saber, foi preso. Seguraram ele até a polícia chegar. Tem que ser assim. A polícia chegou, puxou a ficha dele, cinquenta passagens pela polícia, conhecido, já velho da polícia. Hoje já vai estar solto. Mas pra que ele queria carne? Ele ia comer aquela carne de primeira, carne boa? Não. Vem de pedir, prefere roubar. Certo? Com certeza ele ia trocar por alguma coisa. Então, vida errada. Que pode acontecer com qualquer um de nós. Comigo. Com você. Podia ter acontecido comigo. Podia ser um ladrão. Não. Mas, tive a sorte. Família boa. Bem criado. Exemplo de pai. Não faço isso. Não faço isso. Acontece rapidamente. A pessoa se transforma. Muito cuidado. De repente, você se sente boa e se transforma em uma pessoa errada. Todo cuidado é pouco. Ainda mais com quem bebe bebida de álcool. Tem que ter. Tem que ter o dinheiro pra comprar bebida de álcool. Então, obrigado a roubar. Não trabalha. Coisa triste. Se cuide. Muito perigoso. Coisa triste. Vamos lá.